A CIDADE NO BRASIL Pensei que é mentira minha, mas não é mentira não, é verdade Pensei que é mentira É, mas eu passei medo grande, viu, nessa história aí Medo Comecei a namorar, né Ia de pé, esmarrai, era muito longe pra casa da minha namorada, muito longe Aí eu peguei uma bestiã, que o papai tinha lá em casa Toda noite ela vinha pra frente da casa, no pátio, lá que o tempo era pátio, né Sim A bestiã vinha e ficava pra ali, eu ia botar a cela nela, o arreamento nela todinho Não tá indo pra casa da menina lá Gente, a besta que o Antônio tá falando, não é a besta, aquela besta carro não Porque tem um carro, tipo topi, que é a besta, né Era uma besta égua, mulher do cavalo, que é que nós chamamos besta Uma égua Sim, aí a besta veio Então ela acostumada, toda noite eu... toda noite não, uma noite, outra não Eu ia pra casa da menina, eu ia em cima dela, né, que era longe Tava a cela, tava... o arreamento nela todinho lá, bem mansinha e tudo, botava e ia embora Pra casa dela, ela morava até umas dez horas da noite e ia embora E saia da minha idade já de uns dezessete a dezoito anos Aí, quando foi uma noite, eu cheguei meia tarde do serviço e digo, rapaz, a bicha não chegou por ali ainda Aí, quando eu olhei, ela tava lá perto do pé de pau que tinha lá em casa Aí eu digo, rapaz, a bicha tá ali, rapaz, eu já pra casa da menina Peguei, peguei o cabresto nela, mesmo jeitinho da outra, né, pensei que era ela Mesma cor Mesma cor, meu jeito, aí eu fui, botei o cabresto nela, puxei pra frente lá de casa Botei a cela, a cia e arreiei todinha Aí, me montei em cima e a bicha disparou no moído Aí, lá de casa, pra casa da menina, passava uma, era uma baixa E cia um alto e subia o outro alto, né, uma baixa, ficava baixa no meio, né Ela tirou um salto tão grande na levada que tinha lá Que a levada dava mais ou menos uns seis metros de largura Ela tirou de um pulo, ela cismei Seis metros Dá uns seis metros, ela tirou de um pulo Aí eu cismei, digo, ah, rapaz, o negócio tá Será que não tem a égua lá de casa não, a bicha não Mas eu peguei outra errada Rapaz, aí quando ela tacou-se no meio do mundo, a carreira mais doida do mundo Aí bateu uma cachorrada atrás Essa bicha deu uma sopa tão medona que os cachorros caíram tudo indo lá Ficaram tudo feito ruim, olha lá Matou lá um bocado de cachorro? Acho que matou, acho que ficou um bocado por lá Aí disparou no meio do mundo E essa bicha correndo Quando ela acendeu os olhos E eu ia olhando pra frente Aí tinha farol de tudo? É, parece que eram os olhos dela que tiravam farol, sabe Aí eu ouvi uma placa, eu disse, não, aqui tá errado A toa, longe da casa da minha namorada, não é mais pra cá não Tu já tava onde? Rapaz, nessa hora eu já tava no Tianguá pra baixo Tá, lá do Tianguá? Tá, Tianguá pra baixo Eu digo, pronto, eu tava chegando aqui no Piauí Mas quando eu acendei eu de novo Era uma carreira menor Uma carreira horrível Rapaz, aquelas curvas, aquelas curvas eu fazia só com dois cachorros Só com dois cachorros, não chama? Só com dois cachorros Eita, carreira doida Outros dois cachorros voando Parecia aquelas motos de corrida Era Pior ainda, pior ainda Ela acirava por cima Chega, faz carro Faz carro Aí, quando ela ligou de novo os olhos, eu olhei Ela tava passando da Teresina, chegando no Maranhão Eita menina Ela tinha placa, eu digo, não, ela tá errado demais Doía nos ouvidos não o vento? Rapaz, eu não sabe, eu tava dormente em cima desse bicho Nesse tempo eu gostava de animal Aí os olhos fechados, abriu os olhos É, porque o vento era demais Era relógio demais Era relógio demais Era relógio demais Quando eu cheguei Quando ela acendeu os olhos de novo, eu vi a placa, tava em Belém do Pará Belém do Pará Belém do Pará Pronto E pronto, eu nunca me mandarei desse lugar e hoje eu vim E ela não parava não? Não No meio do mundo? Não, mas aí ela fez uma droga lá e drogou, né? Fez uma curva Uma curva, já era umas horas já e ela tirou de lá pra cá de novo Arrancou no meio do mundo Arrancou no meio do mundo, uma carreira horrível Não é mentira não Não é mentira não, é verdade Contigo mesmo? Boa, aconteceu comigo Eu tava no Juazeiro Juazeiro do Norte ou Juazeiro da Bahia? Juazeiro da Bahia Da Bahia E ela tava voltando Eita, disparo, me dói Rapaz, não sei nem se ela voltou, não sei se ela pra ir, não conheço nada Mas tava vendo pelo menos as placas Se ela baixar mais um pouquinho a carreira, né? Aí ela roou no mundo de novo quando esse feto tava aqui Ela tava em Fortaleza, tinha passado aqui do meu lugar, muito Fortaleza Fortaleza, ela derrubou de lá pra cá e veio de lá pra cá, chegou no Crotá Eu conheci E ela brandou um pouquinho lá, aí eu disse, quer saber de uma coisa, que eu vou voar no chão nessa bicha Aquele tempo não tinha, não existia A pista era só perda do BR, né? Ah E aí, pra cá tudo era areia Ah Quando eu cheguei no Crotá, ela fez a curva também com dois cascos, outros cascos ficavam voando no ar Eita, carreira Era uma carreira horrível Velocidade Aí eu digo, eu vou voar nessa bicha abaixo, embora que eu morro Devia sair fundo, né? Que ela devia ter ferrado tudo É, eu acho que não dava tempo eu olhar, né? É, que tu ia agarrado É, era agarrado, não saltava, não Ah Aí eu saltei embaixo Mas deu tempo, tu desabotou as coisas? Deu, eu arrastei com tudo e fiquei com a serra Fiquei com a serra e o cabrecho já levou Foi? Levou, não deu tempo de tirar a serra Aí, gente, o homem que botou o cabrecho na besta fera, viu? Aí é pronto, eu saltei do chão e fiquei lá, essa bicha dando oço no meio do mundo Pulou com ela correndo? Foi Aí eu fiquei por lá e quando foi de manhã, eu digo a pai, eu fiquei por lá Foi de manhã, eu ia passando os cabafabandos de Paracuru Pediu uma carona até Pau de Arara Até por aqui, nessa zona por aqui Aquele tempo era Pau de Arara, né? Era Pau de Arara Ah Aí eu pedi uma carona, o cara me deu e trouxe até pro entrar do Guajiru Do Guajiru eu subi de pés Por cumbi, cheguei no cumbi Era aqui no entrar do Guajiru Ah, sei Era toda areia Aí tirou por dentro Tirei por dentro, cheguei Ainda cheguei em casa de noite Mas, rapaz Ainda cheguei em casa de noite, tinha uns carros que andavam de roda de noite, né? Mas tu não tá mentindo não, tu disse que ficou lá até no outro dia Não, 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 eu vim de noite Tinha uns carros que carregavam o pessoal de noite Carregavam o pessoal do pescador, né? Carregavam os pescadores, né? Aí eu vim, eu pedi a carona até aí Aí eu vim embora Amanheceu dia em casa Amanheceu dia em casa? Oi Eita bicha, quer correr Quer dizer que ela rodou Piauí, Maranhão, Belém do Pará Bahia Voltou 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 Fortaleza Esses outros cantos aí tudinho Chegou em Fortaleza Aí eu conheci Passou aqui antes de amanhecer o dia Hora, meia noite Meia noite ela tava no crota Meia noite ela tava no crota Meia noite ela chegou, fui aqui No cubo de novo Agora só que eu não vim mais dela não Aí nunca desconfiei dela Desconfiei nessa Aí saltei no chão Aí eu vim de pés pra cá Amanheceu dia em casa Aí o cabrinho das pés-esqueros, né? Um carro de pescador Aí eu pedi uma carona E o cabra me deu Aí eu vim embora Olha isso Mas é verdade É verdade É verdade Isso aconteceu comigo Pois tá aí, gente A história do Tom Dessa vez não é a história dos outros Aconteceu com ele E você acredita se você quiser Eu mesmo eu acredito Porque Sou amigo dele Ele é um homem Agora Nessa mesma história aí Tu manda sair esse vídeo também Pra Lana Rabelo Pra ela saber Que eu sou um homem de corais Lana Rabelo Embora que seja a força Mas Lana, Lana, né? Tá aí, Lana O aluno do Tom aí Do Tom Embora que seja Uma coisa que eu fiz à força, né? Que eu não conheci o animal Pensei que era o meu animal Não era Era outra besta fera Pegou enganado Era besta fera Pegou enganado Rapaz, parece A história que aconteceu comigo Meu irmão Mas eu não vou contar As nossas não Porque Eu não gosto de contar Essas histórias não Por isso que é mentira Mas Muito parecida, viu? Agora as nossas É verdade Tu acha que isso aqui é mentira, mano? É verdade É verdade, mano Eu só vou postar Porque você está dizendo Que é verdade Manda aí um alô Para o Zé da Roça Zé da Roça É, do canal Zé da Roça Isso, Zé da Roça Um abraço para ele Um abraço para você Tudo de bom Ele curte nossos vídeos Curte nossos vídeos Porque isso aí é verdade Só que Zé errei um homem de verdade Vem aqui no Barra Trante Paracuru, Ceará É o Toy Valeu, amigo Zé da Roça E a todos do nosso canal A todos que nos assistem Um grande abraço E estamos juntos Até o próximo Se Deus quiser Valeu